A gente está muito feliz de ter você aqui, trazendo as novidades. Estou trazendo a novidade, né? A Ardila Anjeri está há 27 anos no mercado, né? Nos instalamos aqui em João Pessoa há pouco tempo, trazendo algo de inovador para nossas consultoras. Seja ela que trabalha com informal ou que queira ter uma renda extra. Que já tem sua loja. Todo mundo está precisando, né? Quem já tem uma loja também, revende roupa, revende sapato, se quiser colocar ela no Anjeri também, é uma ótima oportunidade. E a gente está com um preço muito bacana, né? Para quem quer começar a ganhar dinheiro aí e a gente tem um diferencial que você consegue lucrar 100%. Caramba, muito bom. 100% de lucro? 100% em cada peça que você for revender. Para você ter ideia, uma peça que a cliente conseguir vender todos os dias, de R$ 90,00, ela faz um lucro de R$ 2.790. Pois é. Opa, está bom aí, hein? Ou seja, meu amor, corre e aproveita essa oportunidade. Mas a gente tem desfilho hoje? Tem. Vamos conhecer as peças. Mostrar a coleção, a nova essência. As peças da Ardy Langerie hoje no programa. Como é o nome da coleção? Essência. 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 Essa aí é uma coleção que... Tira só o cabelo para a gente ver o sutiã. A Ardy está trazendo, né? Que é o top cavado, né? O sutiã, para quem usa decote. Para não ficar a amostra, né? Ele é ideal para mulheres que têm seios médios a pequenos. O diferencial desse conjunto é que a cliente pode estar colocando um blazer por cima. Verdade, né? Pode usar com blazer. Isso mesmo. Eu adoro peça aqui, peça versátil, né? Que você usa tanto por baixo das roupas, mas pode usar a amostra também. De repente, uma camisa transparente, né? Uma transparência que está muito nossa. Que elegante, né? A lingerie, ela deixou de ser apenas uma lingerie. Passou a ser um acessório nas roupas. É verdade. É verdade. Dá uma viradinha aqui para quem está em casa conferir. Olha que linda. O material, a gente trabalha com o melhor fio, o lycra, né? Que é desenvolvido. Muito bom. E a gente não só tem só conjunto, né? Tem calcinhas, tem cuecas adulto e infantil, linha noite, linha sexual. Então, vamos ver. Vamos ver a próxima. Vamos ver a próxima. A próxima modelo, uma lingerie vermelha, que tem o seu valor, né? Uma lingerie vermelha, sempre uma lingerie vermelha. A Gabela também está trazendo mais uma coleção. Maravilhosa. E um detalhe, que nossas rendas das nossas peças são importadas. Elas não são fabricadas aqui no Brasil. Olha. Então, a Ardic está trazendo um diferencial para dentro do mercado. Para você, consultora, que revende outras marcas, que desejam trabalhar com multimarcas. Dá uma passadinha na Ardic, você vai encontrar um leque de produtos diferenciais. Gostei dessa calcinha, que ela é bem larguinha na lateral, né? Às vezes a pessoa não gosta de calcinha que fique marcando. Essa aí é ótima, maravilhosa. Ela é na lateral, tem a renda, né? Ela é trabalhada com a renda. E na lateral, ela dá um charme a mais. Mas se você ver, tem um drapeadozinho. É, tô vendo. Ela dá um charme a mais. Muito bacana, viu? Tem padrão internacional de qualidade e já fica bem mais interessante para vender, para revender, não é não? É, tudo certo. Tem, a gente tem, tem mais pra guiar? Só tem esse. Ah, é? É, mas... Ela vai trazer outros looks. A gente te convida para conhecer a loja. Olha. A loja fica na Princesa Isabel, número 700. Olha, ela veio agora com um body. Linha B2A também tem. Linha B2A. Esse body aí, que ele, aliás, ele é um maiô, ele é um estilo versátil, que a cliente ela pode usar para ir à praia e pode usar à noite. Coloca uma calça jeans, um shortinho, uma saia e ela tem essa opção versátil. E bacana que o babadinho dela é da mesma estampa, mas é de outro tecido, né? E um detalhe, a Ardi, ela trabalha com estampas exclusivas. A gente trabalha com a própria estampa e a malha dela é digital. Que você vê a informação da peça, o que está estampado nela. Bem definido, né? É tanto que tem um nome ali, né? Tem, Ardi. Dá uma viradinha para a gente ver as costas. Olha aí, para você já começar a se preparar para o verão. Você vai à praia, depois bota um shortinho, vai para o barzinho, vai para o Repial, é tranquilamente. Adorei. Parabéns. Tá linda. Vamos ver a próxima peça. Só lembrando para você que está em casa, que a primeira compra é 399, você já se torna uma vendedora. Isso. E sem contar que o nosso cadastro é o menor preço do mercado, né? Que é para aquelas pessoas que não tem condições de pagar mil reais no cadastro, a Ardi está com essa promoção. Para quem deseja, né? Ter uma renda extra. Ok. Arroba Ardi Lingerie, lá tem todas as, olha, todas as fotos maravilhosas de todos os looks. Agora eu estou trazendo a linha noite. Linha noite. Linha noite. Olha. Perfeita. Que linda. Muito bonita. Isso é uma camisola, né? Está toda trabalhadazinha na renda, no bojo. Que linda. E ela é bem diferente, porque você vai bater embaixo, que dá um tchan e uma linha mais sensual, né? E para você notar, ela é um pouquinho mais curtinha. É verdade. Ela é um pouquinho mais curtinha na frente. Pode virar. É porque geralmente, se for do mesmo tamanho, fica o bumbum de fora, né? Isso. É verdade. Adorei. Adoro roupas assim. Nós estamos transmitindo com você, não só para a região, pessoa e região, mas para outras cidades do interior da Paraíba. As pessoas também podem ter acesso? Pode sim. E um detalhe, que a Ardi trabalha com vendas diretas. O que seria essa venda direta? A cliente, ela pode estar fazendo o pedido dela no atacado pelo WhatsApp, né? Da loja e está passando o seu pedido e a gente enviar via Correios. Ah, que bacana. A cliente, no pedido de mil reais, a gente faz a entrega grátis do FET. Olha aí, meu povo. A oportunidade de ganhar dinheiro, de vender coisa boa, de qualidade. De ter a Solange Almeida também como parceira, né? Essa embaixadora. Que é ela, embaixadora da marca. Então, tudo certo, você vai fazer aí um grande negócio. Meninas, muitíssimo obrigada. Viu? São lindas. Além das pessoas serem lindas, elas também são. Obrigada, viu? E estamos com promoção, né? Na loja. De toda a coleção fio dental. Quem quiser dar uma passadinha lá para conferir sem compromisso. Sempre tem promoção na loja, né? Sempre está tendo promoção na loja. E um detalhe, muitas clientes da Ardi, elas estão trabalhando com enxoval de noivas, para quem vai casar, chá de lingerie. Então, é uma ótima oportunidade para quem ainda não é consultora, se tornar e ganhar uma renda extra, né? Verdade. Lucrar bastante. Verdade. Obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigado também. Ai, vamos aqui no Instagram, Rafa? Vamos.